Fala galera, pau quebrando agora na madrugada. Davi envolvido em confusão, Davi foi tirar satisfação com o Lucas, porque escutou que o Lucas estava falando alguma coisa dele e tudo, e aí o Bin Laden entrou no meio, e aí o Davi começou a falar que o Lucas era fofoqueiro, e começou a falar que o Bin Laden era manipulador também, o Bin Laden foi pra cima, e aí ficaram se bicando os dois e quase que foram pra porrada, a galera teve que se separar. O negócio todo ficou ainda mais interessante. O que o Davi chamou o Lucas de Calabreso, e aí estourou a gama mundial na cara. Tonito Anabé, você estava calhando o esquema, velho. Galera toda foi pra cima do Davi, está todo mundo dentro do quarto, esculachando o Davi, Vanessa Gamaco indo pra cima dele, Yasmin indo pra cima dele, e é absurdo, o que significa calabreso, o que significa calabreso, e aí o Bin Laden falou que calabreso é porque o Lucas era gordo, e aí está todo mundo indo pra cima do Davi, e o Davi está... é difícil. A galera, a gente está se perdendo um pouco, não está não, cara? Esse drama todo, quem chamou de calabreso, velho... Sério, todo mundo foi pra cima do Davi, cara, porque ele chamou o Lucas de Calabreso. Eu fico pensando, se fosse a Fernanda, se a Alane fosse homem, e a Fernanda fosse xingar mais cedo, ia chamar ela de hemorroida. Tá foda, velho, tá foda. Todo mundo indo pra cima do Davi, todo mundo aproveitando, né, a oportunidade pra esculachar. É, apareceu até uma pessoa da produção lá pra esculachar ele também, acho que chama Giovana, é da produção, eu nunca vi ela falando nada, mas ela está lá xingando ele também, todo mundo xingando ele, falando que ele aproveita as festas pra não beber e deixa a galera tonta e vai pra cima. E ele foi pra cima mesmo, viu? Ele e o Bin Laden quase que a coisa foi pro saco. Beleza? Todos foram pra cima do Davi. Michel, que é outro da produção também, foi pra cima dele. A Vanessa toda cheia de razão, pra cima dele, não sei o quê. E assim, ele sentadinho, e elas tudo lá em cima, lá. Doidinho pro cara estourar e ter razão pra esculachar, né? O tilápio, velho, tá de sacanagem, viu? Vamos ver se tem mais alguma coisa, a gente volta daqui a pouco aí, velho. Vamos ver se tem mais alguma coisa.